Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos apresentar vários sons como vocês sabem, se você não mandou o seu vídeo, mande para a gente, pode ser qualquer som a gente mostra aqui, tem o prazer de mostrar, mostrar o som da galera viu, se você ainda não é inscrito aqui no canal vai escrevendo e olha como é que manda esse vídeo galera, é só você digitar no próprio YouTube, tem, você vai aqui no YouTube, você está assistindo o YouTube né macho, aí você bota na lupinha lá, como mandar um vídeo para o som, nos inscritos né, você escreve de gira, então vou dizer coisa lá e tem um vídeo lá ensinando passo a passo meus amigos, para o celular ou para o computador né, tem muita gente, rapaz eu não sei, peça alguém meu amigo, grava teu vídeo, grava com o celular deitado viu, com o celular deitado, que fica essa imagem aqui ó, qual nosso amigo aqui, Marcos aqui fez esse vídeo massa aqui, faz com o nosso amigo aí, não grava com o celular em pé não, ó, sei lá em pé isso aqui, sei lá em pé, aí você bota deitado e começa a gravar, viu, aí fica essa imagem assim bonita, mas nem adianta, vamos sim até pedir né, vamos lá vou dizer isso aqui, tu vai começar agora, antes disso, solta a vinheta papai, chama a pressão, hoje eu tô, hoje eu tô muito bem, chama Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Marcos Ele que mora em Arapiraca, Alagoas JBL, aqui é raro Olha aí, médio de 12, né? Ele botou o nome estético aqui, eu tava achando estranho Eu tô falando de frontalzão É Aqui é um voice, né? Grava um aí, o zinazão aqui Acho que é uma tweet da Aino, né? Muito boa essas tweetinhas, cara Muito top Coneça de uma polegada Estrobos aqui Aí Feat só lembra de som, né? Eu não tenho que comprar um feat pra botar um som Olha aí Eita, muito taramos aqui, ó Ah, mas meu querido Boa no mar, né? Deixa eu ouvir, eu tô parando aqui, gente Se eu pudesse não parar Se eu pudesse não parar, jeitinho Eu quero a minha liberdade Citador, papai toca Quem tem som, meu filho Chama na pressão Vamos dar uma olhada aqui no som Nosso amigo Cleiton De São Miguel do Campos, né? Dos Campos Opa, salve aqui Tá no escuro da bixiga Aqui parece aqueles alfones de caixa antiga, né? De som Liga esse flash, meu amigo Aí tem luz, aí Boa Ah, musga bonita, minha Essa Essa aqui só lembra de racha, né? Os caras botando em racha, né? Piru Falando em piru É bonito demais É lindo demais Piru é Gente, tem muita gente me pergunta o que é piru, né? Piru, quando a gente fala de automotiva aqui no Nordeste Piru é um babão Tem aquele cara que fica em seu pé Rapaz, teu som é bom, teu som é bom Aí quando chega um som maior O caba vai lá pra outro som Dizer que o outro som é melhor que o teu É piru, é isso É babão Os piru Que ajudam o caba Botar a extensão, né? De Dos fios Os pirus arrumar ali Esse aqui é o piru, né? O babão É lindo demais Aí É um gravão, hein? Acho que é que é um minuto Queria ver a caixa aqui Ele botou uma corneta aqui Mas tá um bril da bexiga aqui Um escuro Aí gravam aí Deve ter botado a luça lá em cima de um isopor, né? Mas, meu filho Toca o que tem só, meu filho Vamos dar uma olhada aqui no sonho O nosso amigo Denilson Ele que mora no Pará Olha aí, gente Aos falantes Rádio Spar Ele disse que deu uma mudada na caixa, né? E uma caixa O Cris botou essa aqui Que o Urduo é pra cima Pelo menos no porta-malas, né? Diz que o Urduo ficar aqui embaixo Aí fez essa caixa aqui Grave e dá pressão, meu filho O gráfico tem que estar dentro daquilo Ainda bem que ele é do Pará, né? Gosto de gráfico Eita, piscinão aí Quando mais Bom demais Ouvindo um som de alta qualidade É duas misturas boas Obrigado nosso amigo Denilson Ele disse que ia fazer um vídeo depois aí, né? Um vídeo completo aí do som dele Eu quero, meu filho Manda pra ele que eu quero Vamos dar uma olhada aqui no sonho Nosso amigo Denilson Esse aqui é acho que o outro cara, né? Ele que mora em Parateca, né? Parateca, Bahia Oi, gente Eita, cara Como eu gosto de caixa trio Caixa bob, cara Eita, como eu gosto de ver isso aqui Aqui parece que é média de Nem de 8, né? Parece que é 6 Uma pampa aqui Pampa só lembra de som também Tem uma pampinha Só a viagem não pode ser longe, né? Aqui um vulcanão de 15 polegada, né? Que fosse de 18 Ave Maria Misa e Tarampos Misa e Tarampos Meu amigo A Tarampos Eu só vejo Misa e Tarampos agora Aí o som do homem aí Ah, parece que é de 18 Será? Por um assim do lado aqui Tá parecendo 18, né? Não sei Agora eu fiquei na dúvida Acho que é de 15, né? Eita, o som aqui Os cupim com medo Deu mil que toca Que tem som Não importa Gravisão pesada, hein? Aqui 3 mil pro grave Um 400 Barramentos ali Bateria aqui parece que é de 115, né? Eu acho que é Ou não, né? Eu tinha uma bateria de 115, né? A minha fonte tá estragada Eu sempre falo, né? Minha fonte tava com defeito E estragou a bateria Essa aqui é de 8, né? Eu tava pensando que era de 6 Tuitinho ali Corneta de 1 polegada Meu filho, parabéns pelo esse grave, viu? Meu filho, tá um grave Eu gosto só assim Você bota ali o celular No meio das cornetas E o grave pega Que é sinal que tá bom Minha paixão Isso aqui é de 15, ó Minha paixão nacional Tá parecendo de 18 Quatro parafusos, né? Mas Ele botou aqui, né? Como você diz Na porca mesmo, né? Ah, meu amigo Aqui segura mesmo Eu uso assim também Na porca, né? Tem até um vídeo aqui Ensinando como é que faz isso aqui Dá um trabalho da bexiga Mas não fica Pura na caixa Toda vez quando bota um grave Outro grave Com o parafuso aqui Você botou uma vez E já era O ruim é que tem que aprimar O alto-falante aqui O buraco do alto-falante, né? Mas É só uma vez, meu filho Não precisa mais ficar Botando outro parafuso Quer dizer É É parafuso B A paixão tá forte, hein? A paixão tá forte, hein? Deni, você tá bom Me emprestar essa pa Com esse sol em cima Eita menina Boa demais Me diga se não dá vontade De ter um som Quando riu um negócio desse aqui E o carro tem que ser velho mesmo Tem que ser velho mesmo Para o carro fazer o som é que importa O som é que importa Dá uma olhada aqui No seu nosso amigo É Dilson Santos E é meu parente Tem Santos, né? E aí, Raylan Gostou um pouco do meu projeto aí Aí de fonte Tem uma fonte Bobstone, né? Da JFA 120 amperes Mais uma fonte Chave A Da chinesa De 50 amperes Eu uso esse crossover Aqui da Tarampus, né? É bonzinho Quatro vias É... Nos graves Eu uso Três módulos, né? Dois bases De 400, né? Esquerdo E direito E parece que é estéreo Sondeu E... Para complementar Mais ainda o grave Um TS de 800, né? Usa em brinde E para as vias Média e alta Eu uso esse TS 400 Então não é estéreo Usa aqui também Tem esse alto rádio Nakamichi 711 E mais esse equalizador Neste... Esse equalizador A Tarampus Também tem, né? A Tarampus Também tem A excesso Também está fazendo Eu tenho um aqui, gente Eu tenho que botar no meu som, gente Que aqui tem muita regulagem, cara Olha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Regulagem Você está doido, cara? Aqui é uma mesa de som, meu amigo Aquelas mesmas de palco E eu tenho que botar, cara Eu vou botar Eu vou botar Eu tenho um A Tarampus Um distorção desse aqui Acho que é sete bandas Ou é seis Né? A mesa normal só tem quatro Esse aqui tem mais Eu vou botar só para me testar Eu nunca liguei ele assim Para testar Eu vou botar aí no meu som É bom eu botar É num Um rack móvel, né? Ah Vocês viram aquele som do Acho que é da África, né? Que eles tem muito equalizador Não sei se vocês lembram Não sei se eu vou botar a foto aqui Vou achar Ele tem um monte de equalizadorzinho Deve ser bom, cara Fica diferente, né? Porque a gente é acostumado Com a mesa aqui normal Mas fica diferente Mas tem mais regulagem Um chinês aí De sete bandas, né? Bonito ele E aqui vem os estrombos Né? Controle Comando Meu amigo A filha arada aqui Tá grande, né? Meu filho Tem que dar uma E aí Barramento de LED O barramento Eita, filha Eu não consigo ver isso Olha, até de olho fechado Eu vejo isso Brincando Olha isso É só pra Quem é safadinho aqui Aqui as caixas E ele nem diz Tem a gambiarzinha Via de alta Duas cornetas paralelas Duas tuítas da Premium E duas Dois médios de dez, né? Da Detone E média grave Vem um de doze Da Uricane Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo A marca Uricane E o modelo É Vingador, né? Vingador Agora as navias de grave Ah, meu amigo Aqui eu gostei Ah, o subgrave Use dois pás Em carapeta Trezentos e nove E dois também HPS Que dinga Tanto grave É esse, menino? Quinhentos da Rádio Pau, né? Esquerdo E direito Rapaz, agora eu fiquei abismado, viu? E tanto subgravo é isso Vou soltar um pouquinho do som aí Pra gente Você deve tremer até Eu tenho só um gravo desse aí Da Rádio Pau aí Ele treme tudo Imagina É Sub Quatro subgraves A gente Escutar Deve arrebentar a casa Vai lá E hoje Quando a vida Às vezes me faz Olha, ingentando Diz o tamanho do som do homem Ah, meu Deus Meu sonho é botar quatro subgraves, cara Eu tenho uma vontade de botar Bote o fone de ouvido, meu amigo É bom Chegou, fiquei todo arrepiado Me arrupeu até os cabelos Rapaz Quem engolgou de subgrave Olha, meu amigo Não parou de arrepiado Agora ela lascou Toda arrepiada aqui Não pode ver um gravo Bom Rapaz Que subgrave Que eu também Estou com fone de ouvido Bom, viu, meu filho Mas É um sub Onde é que eu estava procurando aqui Onde é que ele botou o som Onde é que ele botou o som Bicho Olha, onde é que ele botou Não, isso aqui Caramba É só dar uma arrumada aqui Compre aqueles É Existe até o nome É que eu comprei aqui Na loja de construção tem Né Que você Meu nome, rapaz Vou pegar bem aqui Espera aí É de gambiais Esse aqui é o Abraçadeira de nylon Que esses bichos aqui Deixa eu ver aqui Ó Nem é querendo Nem é querendo Olha, isso aqui Nem é querendo dizer Que não Não, meu Mas é um ágil O dia, né Eu também faria Mas não é que não Aqui tá bom Aí o som tá bom Eu fico Não tem nem ruído Tá bom demais Mas dá pra melhorar Aqui uma coisinha, né Do nada é bom Que não possa melhorar Né, papai Rapaz Tem uma mesa de som grande Aqui Não sei se ele tá usando É som demais A tábua aqui Já tá querendo cair De tanto peso, né Tem que botar um Moto 3000 Aí Onde é que ele botou Me deu vontade De comprar um stand Só pra fazer as brindas Grave, João Olha isso Eu tô brincando É só pra descontrair O ambiente aqui É só pra brincar Mas você tá de parabéns Eu fico, o som Som do subgrave Da taura Não, eu tenho que voltar Aqui Eu tenho que voltar Porque eu não Eu não aguento isso Aqui Eu tenho que ver o subgrave Essa música também Pega um subgrave É bom Olha Imagina ouvir um forrozão Aqui Ah, vem maria Depois o gravo Foi de erro Bota no forró Aí Ele fez uma coisa Que é um sonho meu Cara Botar quatro subgraves Só que eu tô separado Né Eu farei um gravo Em cima do outro Aqui Mas fica grande Sei lá Mas eu tenho que tirar Desse vídeo aqui Porque senão Eu vou passar um dia Ouvindo ele Não gostei Subgrave aí Brincadeira Zapatos Viu Brincadeira A gente tem que tirar Uma brincadeira Aqui Ficar gambiar Porque eu mesmo Gosto gambiar Bota só um braçaderezinho Vamos dar uma olhada Aqui no seu nosso amigo Eric de Jesus Ele que mora em Ilha Da Banca Que jingue é isso Dentro do carrinho De mão O som Eu já fiz isso aqui Já botei minha caixa Dentro da casa E passei na festa Tinha um monte de paredão Passei com meu som Rápido Esses poucos ficaram Sorrindo de mim Foi bom demais Aquilo ali Todo mundo sorrindo Meu som Eu liguei Os paredão Encobriu Do mesmo jeito Olha aí Você vai morrer Meu amigo Ouvi nessas músicas aí Aí é Mexe Mexe com o emocional Umas caixas De botão De foto Invertida Olha Tá morre Eu saí Da sua vida Outro falante aí Acho que é de 5 polegadas É aquela questão Meu amigo Então é aquela que tem Por peso não é não Porque o carrinho de mão Não é por causa do peso não Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Meu amigo Meu amigo É G.C. Ele mora em São Paulo Zona Leste Senhoras e senhores Quer subir também Prepare-se para uma Experiência sonora Detirar o voo Olha aí Mod Quatro Quero dizer Oitocentos É quatro Esse aqui Esse aqui é de De Bill Eu acho que é Bill É cinco mil Sei lá Pois nos próximos minutos O sistema de som Será levado Ao máximo Lá vem Lá vem Vamos começar Pelos agudos Tem que pinta Essa taba aqui Tui Tui É excelente Isso aqui é Um marketing Vou botar aqui Para frente Que eu gosto Ele grava Hex 300 Apeno furou Nem a caixa Ele botou o seu Aqui por fora Aí aquela Antes de terminar O som Tem que ouvir Eu também Já fiz isso Médio Prepare-se Para sentir Toda a força Dos graves Dois Subzão Quatro Três Eu não aguento Ver esses negócios Eu gosto Que eu ri logo Dois Um Tem celular Que não capta o grave Eu não estou dizendo Que eu não Tô dizendo Que eu não O cheito Oi O Rick Ligou a bateria Aqui Deve estar carregando Ele está testando Um grau Que esse Seu aqui Não furou Nem a caixa Show Show Isso era Para botar mais volume Para tremer tudo Você botou A baixinha Vamos dar uma olhada Aqui no seu Nosso amigo Israel Nascimento Olha o Corolla Só lembra do Corolla Que minha mulher tinha Cara Era desse Ele fez Aqui diferente Como eu tinha visto Em cima Aqui ele botou Preto Parece um carro Importado Fala Ralhã Meu parceiro Bora Sou seu fã Eu sou seu fã Israel Mostrando aqui A máquina E a conquista Tu é doido Parabéns Corolla É carro bom Mil amigo Eu achava interessante Era quando eu chegar Para fazer algum Conceito Na oficina Cabo Que é Fujou o pneu Não foi Fui Acabar Essa bexiga Não quebra Não rapaz Probleminha Mostra Olha Um era Os folhos Aqui O som Aqui Para você Também ficou Diferente Né cara Gostei Deste Aqui Preto Aqui Ficou Difere Rapaz A mulher Tem raiva De você Rapaz Que Ah Meu Deus Do céu Você acabou Você acabou Estão Bando Por que Que essa mulher Tem raiva Três mil Três mil Acho que Eu sou Inscrito No seu canal Aí E aí Depois que Eu Passei A Assistir Você Montei Um som Aí Ah Meu Deus Do céu Começou E a mulher Disse Rapaz Que Que Tu Tinha Que Que Não gostava De som Assim Agora Olha Uma influência Viciada De som Depois Depois que Começou A Assistir Esse Canal Aí Se Lascou Atrás De negócio De som Eita Meu amigo Olha o pior Na família Ela A mulher Tá brava Com você Rapaz Diga Ela Que A semeia Diga Ela Que A semeia Isso Fez Um vídeo Escondido Deixa eu Mostrar Aqui O som Que Eu Fiz É Pequenininho Mas Dá Dá pra Dá pra Ouvir Eita Saudade do Coral Uma Uma de boa Né Tá Deixa eu Mostrar Aqui Saudade Descora Olha que Bonito Em fevereiro Eu Dei uma passada Lá na sua Na sua Cidade Lá Em uma Em uma Piauí Abração pessoal Do Inhum Piauí Viu Inhum É massa Piauí E Maiu Ainda não era inscrito Do seu canal Não Ô rapaz É Deixa eu Mostrar Aqui Quando vou Passar por lá Me diga Viu Apesar que Eu tô morando Agora no Ceará Aqui Acho que no final Do ano Eu vou instalar Bora Botei Só pra tocar Quero rir Grave Rapaz Ele botou Foi no porta-mala Viu papai Eu acho O bom Desse coroa Aqui Que ele abre Ele deita o banco Aí você pode Passar os fios Eu botar Os modos Não sei se vocês Lembram De uns vídeos Antigos Botar Os modos Lá Em cima Do banco Aí passar Os fios Eita Rapaz Tu disse Que o som Era pequeno Olha o tamanho Desse som Cara tu fez Uma coisa Que eu Meu Deus do céu Deixa pra lá Eu só tenho Um grave Acho bom É mais Dois Um fiadinho Aqui nessas corretas Que é tradição Tem que ver Com um rapaz Que montou Pra ver o que é Coloquei uns ledzinha Aqui eu botava Um grave de 15 Dois médio Nem cabia direito Cara Os médio Eu botava lá Nos bancos Também Era os sons internos Separados Dois 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 É mais Dois Quatrocento Da JBL De 250X E tem esses Seis por nove Aqui Oxe Ele ligou Foi tudo Da Harry De De 230 Wat RMS Cada um Aqui é 3 3.000 3.000 3.000 Podão Grave É bom 1 TS 800 1 TS 400 Aí tem Tem uma Fonte De 200 200 Amperes Aperes Não quero aumentar o som Aí 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 a mulher Lhe mata E eu não tenho nada a ver com isso Eu quero deixar bem claro Diga pra sua mulher Eu não tenho nada a ver com ele É Brincade Meu amigo O incentivo É Muito Muito E eu mostro a noção do homem Agora é com o homem Tal Esse Processador aqui Da Estética Eu nem lhe conheço É 2848 Esbarramento Ali Só não tem a gambiarra Quando você gosta Rapaz É mesmo Cara Rapaz Eu vou ter Botar o vídeo Lá No nosso amigo Lá Tá melhor Que É Tô brincando É só Deixando claro Que Com gambiarra Ou sem gambiarra Tocando Meu amigo Mas diz que toca Mais quando tem gambiarra Não tem gambiarra Mas tá cheando Olha aí A prova aí Não tem gambiarra Mas tá cheando Já se deixaram Gambiarra Não tava cheando Aí Agora Seis Nas portas Ali Tem Nas portas Aqui Tem Dois De seis Aqui Ele ligou Foi tudo Eu fazia individual O meu só era separado Eu Eu botava a bateria Não ligava nada No carro Ficar tudo Separado E na outra Ali É Dessa Hurrican Também É Trezentos e poucos Watt RMS Cada um Então Aí Só no dedinho Não pode aumentar Não Rapaz Não pode Tá Alto Assim O grave O grave Ó Não precisa nem aumentar Bicho Tá bom Rapaz Bicho Não tá nem mexendo O grave É uma pancada Da bexiga E aí meu filho Vai ligar a fonte Viu meu filho Dez meu filho Rapaz Oito é doido Não deixe não Era desse jeito aqui Que eu queria marrar meu som Deixar baixar pra dez Oito Quer dizer oito não Oito aí Torava tudo no meio Dez Não sei porque esse voltinho Pode ser que tá Um fio Sei lá Tem um delay Não deixe não meu amigo Se baixar mais que doze Pode botar uma Na fonte Eu fiquei preocupado agora Isso Mas não vai ter meu som não Mas nós temos que ouvir ele Tá doido Cara Ficou lindo Mas esse som Isso aqui vai ser a capa do vídeo Tô nem aí Olha a música dele Qualidade Não sei o que é que tem nesse som Mas tá uma qualidade Tô brincando Mas tá uma qualidade Eu só pra Olha meu amigo Por que que tu tá me dando Assim uma agonia Vendo esse dez aí Meu amigo Vai botar na fonte Meu amigo Olha Ficou uma dica Eu queimar meu som Por causa disso Quando tiver Menos De que Marcando aqui Menos que doze Vai Bota nessa Bateleira Bota na fonte Olha rapaz Obrigado nosso amigo Ismael É só brincadeira Já estamos aqui Pra brincar Dá uma olhada Aqui no nosso amigo Lucas Moro Em Choronzinho Ceará Esse aqui Eu não conhecia Aí menino Ele botou Foi na Na dispensa O som Foi Aqui na máquina De lavar Bota na sala Acho que é uma sala Porque tem uma TV Aí Tem as casas Aqui é pequena Qualidade Qualidade Como digo Kaba Qualidade Demais As caixas Aqui Traga Inseto O som Cara É Quanta qualidade Show Eu tô Parando aqui Que tá De vez Autorais Viu Quando eu vi Um som Assim Dá vontade De comprar Cara Mas pior Que eu já tenho Cheio de som Aqui O pessoal Fica Zoando Comigo Que eu tenho Um outro Som Aqui Que é Mais Um Elasca Tudo E a mulher Também Não vai Deixar Eu Comprar Um som Quando eu Olhar Aqui Eu sou Nosso amigo Lucas É só Nosso amigo Israel Que não gosta De mulher Não Porque a minha Mulher Também Não posso Comprar Nada Lucas Ele que Mora em Montugaba Bahia Boa tarde Como é que Você tá Só de Boa Boa Aqui é o Lucas Montugaba Sou seu Fã Viu É Não Meu filho Obrigado Viu Todas as Pessoas Que gostam Da frescura Aqui Da frescura Dizer Que Assiste Todos Seus Vídeos Tem uns Três Celulares Aqui Sempre Sigo Curto Compartilho Agradeço Demais Deu um Gostei Se você Não Não Deu um Gostei Deu um Gostei Nesse Vídeo Que O Youtube Manda Para Mais Pessoas Até Bom Marcos Abraço Para Mortogaba Bahia Abraço Para Mortogaba Eu Aprendi Eu Vou Apresentar Meu Sozinho Para Você Viu Eu Errei Alguns Detalhes Também Deu Certo Não Teve Como Mandar Dessa Vez Eu Vou Pedir Um Amigo Meu Para Enviar Para Mim Ah Faça Com Nossa Amiga Eu Sempre Falo Você Não Sabe Eu Também Tem Muitas Coz Na Internet Eu Peço Para Fazer Vai Dar Certo E Deu Certo Caramba Tá No Canal A Caixa Do Grave As Conenta Em Cima De Aqui Grande Ela É Projetada Por Eros Entendeu Mas Tá Contornado 3000 De Dezoito 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 Aí Tem Os Estrobos Aí Mesmo Formato Da Caixa Do Amiga O Que É Bom Tem Que Copiar Acho Que Ele Fez Por O Teu Modelo Tem A Base Tem Duas Dez Cinquenta Cocom De Alumino Tem Os Dois Super Torino Ah Tá Chupando Um Picolé Por Isso Eu Não Tava Martigado Danado Aqui Eu Sabia Que Ele Tava Chupando Algum Picolé Viu JBL CRMS Eu Até Tava De Chupar Um De Um De Chocolate Branco Era 2 Médio De 8 Da Estúdio 300 MS Eu Peguei Esses 2 Dez É 2 Dez Né Muito Bom Tem Esse Hack Aqui Ó Já falta Mesa De Som Né Ele Não Foi Equipado Para Mesa De Som Não É Com a Base Esse Pai Muito Bom Da Mix Trax É Bom Esses Mix Trax Aqui Não Tem Mix Trax No Meio É Bom Só Que Esse Hack Não Saiu Do Jeito Que Eu Queria Não Eu Tava Eu Vou Mudar Ele Entendeu Mais Tá Pequeno Controle Longa Distância É Bom É Vital O Meu Só Tem Mesa De Som E Eu Boto Controle Também Não Confio Nos Caras Não Entra No Banheiro E Os Com Fio De Cobre Nunca De Essa Para Fonte Agora Vamos Para A Parte Dos Módulos Agora Tem Um HD 3004 Ó Gente Ele Botou Só Um Cabo Aqui Tem Que Botar Os Dois Ou Botar Um Cabo Y Viu Esses Esses Modos Aqui Da Taranto Da Stetson Eles Tem Que Botar É Como Se Fosse Você Não Usando Toda A Potência Do Módulo Aí Eu comprei Foi Logo Uma Reca Eu Botei Um De Plástico Eu Sempre Faço As Gambeiras Aqui Aí Eu Comprei Foi Bem Um Doze Um Doze Um Monte Eu Nunca Mais Prezado De Cabo Y Mas Ele Pode Botar Aqui Acho Que Ele Mas Aqui No Modo Tem Que Usar Duas 1.600 4 ohms Pro Médio Toca Sobrando Né Toca Antigamente Eu usava Um falco Mas Só que Queimou Tem Uma Fonte Da Usina 120 Aperes Muito Boa Pra Mim É Uma Das Melhores Que 10 Teto Som Olha Ele Botou Só Um Caso É Pro Grau Botou Só Um Cabo Aqui Pode Ser Só Como Eu Estava Falando Pode Ser Só Um Cabo Aqui No Processador Mas Ele Pode Comprar Outro Cabo Botar Aqui Né Botar Usar Duas Saídas Ou Pode Botar Só Usando Um Desse Aqui Para Botar O Cabo Wilson Não Sei Se Você Entendeu Tem Muita Gente Que Não Vai Entender Porque Tá Começando Sotomotivo Mas Eu digo Para Você Botou Um Pausar Dois Entradas Ali Do Modo Ali Para Mandar A potência Toda Vai Lá Baixa o Som É O Som Ficou Meio Cheio Cheio Como Assim Porque O Espaço Aqui Em casa É Muito Pouco Viu Ah Entendi Mas É Isso Aí Muito Obrigado Por Apresentar Meu Som Tenho Agradecer Desculpa Brincada Lucas Estou Pedindo Desculpa A Todo Aqui Hoje Eu Estou Mulher Dessa Vez Eu Acho Que Vai Dar Certo Viu Deu Certo Muito Obrigado Um Abraço Eu Que Agradeço Se Quiser Mandar De novo Aí Manda Pra A gente Qualquer Atualização Manda Pra A gente Sem Atualização Manda Pra A gente A gente Gosta De Não Tenho Bastante Pra Saber Viver Pessoal Do Maranhão Gosta De Grave Frontal Eu Gosto Também Essa Música Aqui Só Lembra Minha Mulher Eita Quando Eu Conheci Ela Ou Eu Estou Apaixonado E Ela Olhando Aqui No Nos Amigo Mateus Olha Gente Um Som Baixo Custo Benefício Aqui Um Outphone De 69 Chamado Uma Tuitinha Aqui Um Outphone De 3 Polegadas Eu Acho E Uma Coroneta Bora Ver Aqui Se E É Qualidade Ó E O Subão Aí Ó Rapaz Bota 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 Pro Colo Uma Alcinha É Que Grave Bom Na Bixiga Aí Falando Assim Aqui Isso Aqui Não É Como Os Que Tem Um Tuit Aqui Por Isso Que Ele Botou Esse Coisinha Aqui Não Sei Se Aqui É Um Ateio Aí O Negócio Aqui Não Sei Se É Tweet Ou Que Isso Aqui Dentro Aqui Perna Longa Dando A Língua Aqui Ah Mano Apreci Aqui Botou Um LED Aqui De Lâmpada E Acende Olha Rapaz Ele Gosta De Gravo Ah Menino Toca Que Tem Som Matheus Obrigado Nosso Matheus Desculpa A brincadeira Também Eu Tô Pedindo Desculpa Aqui Eu Tô Tô Safadinho Todo Mar Meu Toca Que Tem Sá É Né Mas Vamos Dar Olha Aqui Nosso Amigo Rodrigo Ele Que Mora No Ceará Ele Diz Que É Piauiense Mas Mora No Ceará Ele É Muito Safado Esse Cara Aqui E Eu Gosto disso Bora Bora Era Cuida Papai Que Tá Ficando De Noite Deixa De Falar Bora Tô Aqui Em Quixada Vim Aqui Na Casa Do Colega Meu Com Você Tem Que Vim Aqui Rapaz Uma Galeazinha Caipira Olha O Cachorro Filézinho Cuida Que Tá Ficando De Noite Tá Quatro E Meio Amigo Bora Marcar Pra Nós Vim Aqui Eu Mandei Meu Número Mandei Meu Número Aí Pra Você Eu Quero Começar De Pé Que É Bom Papai Que Xadar Deixa Te Mostrar Não Que Vou Só Dar Uma Palinha Aqui Pra Tu Escutar Bicho Dando A Tocadinha Ele Botou O Corra Aqui Foi No I Da Caixa Vai Bater Forte Coitado Meu Deus Céu Ele Tem Que Aguentar Cuida Que Tá Ficando De Noite Acaba Safada Acaba Pilavra Bora Meu Filho Ligue Só Meu Eu Quero Rir Só E Ele Pintou Aqui O Iman Aqui Está Brilhando Triscar Que É Uma Lenda E Lá Botou Do 62 Hoje Ficou Bonito É É O Reis Né Vem Que Aguentar Meu Filho Hoje Ele Vai Litorar Aguenta Grave Tuitinha Selene Vai Começar Vai Começar Não Para De Dançar O Comandante Chegou Olha Grave Não Era Usar Ele Pintou Aqui Amarelo Ficou Show Aguente Meu Filho Mais Um Dia Tão Massa Ele Gosta De Eros 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 Tá Bom Meu Que Tá Excelente Tá Tinha Trio Né Massa Bora Meu Filho Ó Pau Hein Boa Doida Rainha Tá Ficando De Noite Aqui Foi No Talo Papai Ave Maria Coitado Mas toca A De Obrigado Nosso Amigo Rodrigo Ora Nós Se Topa Não é Possível Que Nós Não Se Topa Dá Olhada Aqui Nos Nossos Amigos É É Nilson É Nilson Gomes De Olha A Mãe De Lá Tá Reclamando Tá Muito Alto A Gente Não Gosta Dessa Frase Né Gente Não Gosta Dessa Frase Cara Olha Chega Fica Assim Mãe Também Dizia A Mesma Cua Tá Muito Alto Mãe Não Tá Nem No Volume 25 Deixa Aumentar Mais Cor Nitinha Ali As Cantuitinha Ali Né Alto Fando Aqui De Mini Sist Um Grava Aqui Não Definida Má É Vai Fricando Lá Aí Minha Chimalha A A A Estamos Aqui Quase Cai Com Esse Grava Bateu Aí É Bom Demais Aí Ó E Ele É Safado Só Tá Faltando Um LED Só É Bom De Mãe Papai Toca Que Tem Som É Fih Vamos Tô Olhando Aqui Nosso Nosso Amigo Ele Botou Aqui Som Do Meu Irmão Bruno Nascimento De Pernambuco Ó Gente Acho Que É Um Min Sexto Aqui Não Soltam Motivo Dá Dá Pra Ver Qual Grave Aqui Não Nem Marca Não Que Vê Essa Aqui Nos Més É Um Hino Né Mas Mas Toca Que Tem Só Show 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 Obrigado Nosso Amigo Aí Acho Que Tem Outro Vídeo Que Ele Mandou Aqui O Rapassou Eu Acho Que Rapassou Tá Lendo Aqui No Outro Som Aqui Pra Dá Lendo Aqui No Som Nosso Amigo Tasso Ele Tasso Tassiano Tassiano Acho que É o nome Dele Aqui Tasso Tassiano Acho Que É Isso Dá Lendo Aqui No Som Do Meu Meu Deus Do Céu Rapaz Tu Grava um Vídeo Aqui Esse Som É Maravilhoso Esse Som Onde Tem Tornado E Rucano Ele Fez Aqui Um Hack Móvel Aqui Tão Mãe Desse Hack Parecendo Uma Torre Aqui Tem Press Tem Duas Cornetas Aqui Esse Regravo Aqui Meu Deus Isso Aqui É Lindo Demais Vou Dar Olha Aqui Se não Ficar Apaixonado Por isso Tama Edição Da Indicada Cara Armaria Fazer Um Reboque Zinho Botar Ilha Não Sei Que Isso E Aqui Na Médio Estúdio Né Esses Médios São Bem Baratos Eles Mas Amo Os Que Vem Do Que Tu Eu Visto Preto Por Fora Guerreiro Deixa Ouvir Papai Tomara Que Não Entender Essa Horagem Né Poeta Entre O Tempo E A Memória Ó Nessa História Vejo Torra Tua Abril Ó Gente Um Bichão Aqui O Seu Café Não Era Um Fuzil Processador Estético Aqui Som Bonito Vem Papai Forte Forte Parabéns Olha Eu quero um Vídeo Você Apresentando O som Dê O Som Dê Ló Apresentando Seu Som Eu Quero Ver Com Comentando Aí Abaixo Então Tá Muito Bom O Que É Bom Tem Que Se Mostrar Né Papai Vamos Dê Olhada Aqui No Seu Nosso Amigo Vê Se Eu Consigo Ler O Nome De Ah Além Né Eu Não Sei Ler Esse Nome Dele Aqui TH T H Eu Sei Lásco Agora Não Sei Seu Nome Do Rapaz Soares Soares Eu Vou Botar Nome Dele Soares 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 De Redenção Guaieia Né É Muito Bonito Guaia Piauí Né Guaieia Não Sei Nem Dizer O Nome Dá Eita Eu Nem Vergo Na Cara Bora Dar Que Resta Fala Galera Quero Apresentar Para Vocês Meu Projetinho De Som Minha Caixa É Uma Caixa Acho que Tá Modificado Aqui Os Alto Falando De Mini Sister Com Dois Alto Falante Nitro De 350 RMS Que Eu Troquei Os Alto Falante Original Das Caixa Né E Coloquei Esse Amplificador Ó Gente Quem não quer Solta o motivo Pode botar Amplificador Sempre Fala Aqui Dá Certo Também Como Dá Certo Dá Certo Botar Amplificador Também Né E É O G Star Da G Star Que Esse Aqui Acho Que Até No Canal Do Emerson So Ele Um Dia Apresentou Um Bichão Desse Aqui Eu Acho Que Era Ele Essa Marca Que Acho Que Faz Em Duas Saídas A Quatro Homos Rapaz Pois Deia Certo No Caso Aqui Eles Utilizaram Uma Plaquinha MP3 Pega USB Pendrive Cabochilho Engraçado Que Tem Um Clipe Aqui Mostra Se Está Clipando Gostei Isso Aqui Eu Não Conhecia Ou Conhecia Eu Não Lembro Para Que Eu Vi No Canal Do Emerson Som O Cartão De Memória Top Rádio E A Tão De Regular O Som Como Força A Mesa De Som Né Se Regular Agudo Médio Gravo Do Jeito Que Você Quer É Bom Esses Tem Um Médio Zinho Aqui Médio Zinho Da Panasonic De Quatro Polegadas E Tem Uma Twitter De Duas Polegadas No Caso São O Par Ele Botou Um LED Do Lado Nas Especificações De Som Fala Que É 215 Watts Mas Eu Acho Que É PM PO E Os Graves Eram De 200 E 210 Watts Mas Acredito Que Também Seja De PM PO Lembra Muito Daqueles Mini Cichas Que Tinha O Nome PM PO Bem Grandão No Som Esse Som Tem Aqui As Ligações Tudo Certinho Em Quatro Ohmos Cada Certinho Tudo Organizadinho Comprei Essa Alça Zinha Coloquei Mas Eu Acho Que Eu Vou Trocar Ela Tem Antena Aqui Também Que Eu Não Utilizo E É Grande O Amplificador Que Eu Tô Vendo Que É Grande Fixado Zinho Aqui Ó Aí Com Laço Deve Toca Viu Comprei Esse Aparelho Zinho Aqui O DPS Para Proteger Não Sei Nem O Que É Contra Raios Comprei De 20 Amperes Não Entrou Nas Tomadas Tive Que Colocar Aqui Um Adaptador Um Adaptador Zinho Mas Eu Tudo Certo Minha Regulagem Aqui Eu Coloco Aqui O Microfone Microfone Não Estou Utilizando Deixo No Zero Para Não Ter Muito Ruido Aqui Eu Coloco Agudo No Máximo O Médio No Máximo E O Grave Eu Deixo Aqui Mais Ou Menos 70% Muito Bem Para Não Dar Distorção Mas Com Esses Alto Falante Aqui Passou Um 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 Trem Na Casa Dele Depois Que Eu Troquei O Som Melhorou Muito 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 Mesmo Principalmente O Grave Quero Agradecer A Galera Da Gestark É To Não Conhecia Não Atendimento Lá Top Top Mesmo De Qualidade Você Entra Em Contato Eles Responde Deve Ter Do Instagram Todas As Tuas Duvidas Qualidade Mesmo Adquiri Esse Pendrive Aqui Também Totalmente Atualizado Do Emerson X Só Ah Eu Falei Emerson X Som É Gente Boa Também Ele Mandou Um Pedra Para A Gente Um Tempo Só Música Top Do Canal Emerson X Respeitável Cara Muito Humilde Abração Nosso Amigo Emerson Som Viu Diretamente Da Bahia Né Cara Gente Boa Um Dos Youtubers Vem É É Show Não Tem Nem O Que Falar Já Me Ajudou Demais Né Em Dica De Vídeo E Tal Show Demais Eu Gostei E Som X É Um Som De Conhecer O Minha Som So Cara Eu Tenho Vontado Vocês Podem Estar Seguindo Ele Também No Instagram Adquirindo Pendrive Dele Atualizado Olha Vai O Som Coloquei Esses Led Aqui Deu Um Probleminha Resolvi Deixar Sem O Led Mesmo O Importa É A Qualidade Do Som É Aqui Você Bota Para Tava Car Qualidade A A A A A Amiguin Usar Agudinho Bem Bom É Porque O Tamanho Do Alto Falante Aqui Toca Atenção É Para Quem Tem Alto Falante Não Arranja Mais Bota Outro Vê Direitinho Que Dá Certo Ele É Também Do Piauí Ele Gosta Um Pouquim Mais De Agudo Não Se Se O Celular Mas Ele Gosta Um Pouquim De Agudo Show 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 Obrigado Aí Soares Próximo Vídeo Que Você Manda Eu Tenho Que Você Manda Mais Vídeo Para Renda Bota Seu Nome É Um Analfabeto Da Bexiga Eu Bicho Eu Sou Analfabeto Eu Não Consegui O O Importante Toca Que Atenção E Foi Apresentado Agora Que Tá De Noite Obrigado Nosso Amigo E Todas As Pessoas Que Mandaram O Som Se Você Não Mandou Se Até o próximo Vídeo Se Você Não Mandou Se Vídeo Mande Para A gente Postar Aqui E Cuida Que Tá De Noite É